Eu votei a primeira vez com 16 anos há muito tempo atrás, não tinha nenhum senso crítico sobre a urna. Para mim ela me parece muito confiável. Meu pai confiava, minha mãe confiava e eu confiava também. Não necessariamente a urna é tão segura quanto aparenta ser. O TSE precisa ter essa posição de a nossa urna é muito boa para que a sociedade brasileira confie nela e confie no resultado da eleição. Me parece que num país grande como o Brasil, que tem 100 milhões de votantes, a gente está confiando o poder da democracia, de tudo que a gente faz, a um grupo pequeno de pessoas. A gente é ainda o único país do mundo que faz isso, especialmente em larga escala. Vamos lá para a Faculdade de Tecnologia na UNB? Quanto tempo a gente chega lá, seu geneiro? Uns 20 minutos, né? Eu sou Teógenes, o pessoal chama de Teó. Eu sempre tive um interesse muito forte por humanidades e ciência da computação, né? Eu sou aluno de Engenharia de Computação da UNB, estou terminando o curso agora. E o meu projeto, o que eu venho trabalhando nos últimos dois anos, é com o sistema de votação e as tecnologias mais novas que a gente pode usar para fazer o sistema de votação melhor, né? Todos os projetos que eu já fiz são nessa pegada de usar a tecnologia para melhorar a sociedade. E esse sistema de votação especial começou com o blockchain, que eu comecei a explorar o Bitcoin quando surgiu, o que eu achei muito interessante é a tecnologia por trás. E eu percebi que tinha uma interseção entre o que o Bitcoin resolve, entre o que o blockchain, que é a estrutura por trás do Bitcoin, resolve, e sistema de votação, que é o jeito como a gente escolhe representantes, candidatos e coisas do tipo. Porque o Bitcoin, o blockchain, ele descentraliza a autoridade, né? Então, ao invés de a gente ter uma entidade central controlando o sistema financeiro, ou um sistema de votação, ou qualquer sistema desse tipo que a gente precisa confiar em alguém, o blockchain descentraliza isso. Então a gente pode confiar única e exclusivamente na criptografia do protocolo para ter essa confiança descentralizada. E com a crescente descrença da população em relação à nossa própria urna eletrônica, me pareceu ser um problema casado, assim, que daria para usar a blockchain para fazer uma urna melhor. Tem várias iniciativas de blockchain para votação pelo mundo. E até agora, para eleições grandes, municipais e regionais e federais, ainda não houve alguém com sucesso, né? E nunca se sabe, né? Alguém pode desenvolver um protocolo amanhã que resolva esse problema do jeito eficiente. Esse projeto, ele pretendia revolucionar o sistema eleitoral todo de uma vez. Então, abandonem tudo que vocês já tinham e adotem o meu software. E eu percebi, bom, isso realmente exige um esforço político muito grande. Tipo, você tem conversacidades inteiras, um monte de pessoas que o seu sistema é muito melhor e que deve se adotar. Então, eu falei, bom, eu acho que o meu projeto vai ser um pouquinho mais pelo outro lado de... A gente já tem um monte de urna feita, a gente já tem um monte de urna rodando. A gente talvez consiga botar um módulo ali do lado que possa ajudar, pelo menos, na transparência, né? Uma das características mais importantes do sistema de votação é a integridade do voto, né? Não pode conseguir associar um voto a quem votou depois do momento que essa pessoa registrou o voto, né? Isso tem que ser anônimo. Me parece que num país grande como o Brasil, que tem 100 milhões de votantes, a gente está confiando o poder da democracia, de tudo que a gente faz, a um grupo pequeno de pessoas. Não que essas pessoas sejam necessariamente mal intencionadas ou não é uma acusação a ninguém, mas é uma superfície de ataque extremamente vulnerável, né? Liberar o código e tornar ele público e auditável, talvez com alguma restrição, já seria um passo na frente da gente ter mais transparência nas eleições, especialmente no quesito da urna, que é uma coisa fundamental para a sociedade. Me parece importante para o TSE que a urna seja aberta e exista um diálogo com pesquisadores, justamente para fazer com que a população em geral, que esse conhecimento chegue à população no modo consumível, e a população em geral não fique perdida no debate e suscetível a um ou outro grupo político que venha a se apropriar dessa discussão do modo populista, né? Ou eleitoreiro. Um grupo político ataca a urna ou ataca o método de votação qualquer que seja ele, existe uma intenção de deslegitimar o processo. E com isso deslegitimar o próximo candidato ou o candidato que foi eleito, né? O nosso sistema eleitoral não é transparente, não garante os princípios básicos de uma votação. Já que o TSE faz esses testes, a gente tem que garantir que o resultado deles possam ser escritos e divulgados à população. A segunda é fazer com que os pesquisadores e pessoas interessadas pelo tema tenham acesso ao código e possam revisar o código e melhorar ele sem as restrições dos testes, que são bem curtos, não atendem um cenário de ataque real. Está melhorando o jeito como eles fazem o teste, então a gente tem que reconhecer o mérito também, mas ainda é muito pouco, especialmente para um país que confia exclusivamente a democracia, o sistema eleitoral, a voto eletrônico. A transparência do nosso sistema tem que ser garantida, e me parece um jeito interessante é usar a legislação para fazer isso, né? Cara, agora você falou de perguntar para ele, a primeira coisa é o que você como senador pode fazer, ou senadores em geral, para melhorar o processo de averiguação do código, a transparência. Essa é a preocupação, o santo graal da coisa toda. Não adianta ter uma urna 100% segura, mas que só o TSE diz que é 100% segura, porque não acredito no TSE. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar. Então, que bebo essa visita? Eu sou o Teógenes, sou aluno de engenharia de computação da UNB, aqui na Universidade de Brasília. Estou trabalhando há uns dois anos e meio, mais ou menos, com o tema da urna, especialmente métodos novos para se fabricar uma urna que seja mais transparente, mais segura, que até não melhor os requisitos da democracia, como um todo. É um tema polêmico a tal urna eletrônica, mas é uma necessidade, porque a votação em cédula de papel, como era feita antigamente, se prestava à fraude. Essa discussão já vinha de muito tempo e com essas mudanças na tecnologia, então o TSE resolveu encomendar uma urna eletrônica, isso começa em 1996, é o primeiro teste, não é, com essas urnas. Mas elas têm um problema, que elas não permitem auditar o resultado. Na urna eletrônica, você sabe em quem você votou, mas não sabe para quem o programa mandou o voto. Ao longo desses anos, o TSE tem resistido bravamente, entre aspas, à tentativa de dar transparência à urna eletrônica. Por que existe essa narrativa tão forte de que a urna é super segura, que não podemos duvidar da urna? O TSE parece dono da verdade, é dono da bola, não é? Não, o dono da bola é o eleitor, não é? O eleitor é o dono da bola porque é ele que quer que o resultado seja, que corresponda àquilo que ele, a decisão que ele tomou. Um dos artefatos que o TSE usa para falar que o processo é transparente, ou pelo menos para passar essa imagem para a população, é que existe o teste da urna eletrônica aberto à sociedade civil e pesquisadores, alguns meses antes da eleição, uma coisa assim. E aí, eu queria perguntar a sua opinião sobre isso. O teste de segurança da urna eletrônica, o famoso teste de segurança da urna eletrônica. E realmente é famoso porque nós já fizemos aqui várias audiências públicas sobre a urna eletrônica, a sua segurança do voto na urna eletrônica, não é? A gente sabe porque nós estamos muito próximos, acompanhando de perto, mas eu não vi no noticiário que os técnicos da Unicamp e da UNB, também tinha um professor da UNB, não é? A fragilidade, demonstrando a fragilidade da urna eletrônica. Agora, veja se não dá para a gente desconfiar. Eu acho que tão preocupante quanto isso, a gente tem uma citação, por exemplo, há uns anos atrás, o Tribunal Superior Eleitoral requisitou que os pesquisadores, enfim, pessoas da comunidade que fossem fazer o teste de segurança da urna, assinassem um termo de compromisso de não revelar o que eles acharam, o resultado do teste, exatamente. Tem como a gente exigir do TSE, de algum modo, que esse tipo de documento não seja válido? Eu sei que eles já comentaram isso. Eu acho que a gente pode até legislar sobre isso, não é? Eu acho que caberia, realmente, é um caso a pensar, legislar sobre a transparência dos testes de urna, em vez de deixar para o TSE legislar, o Congresso legislar. O problema também é que o Congresso tem aqui os seus pecados, não é? Ele termina abrindo mão de alguns aspectos da legislação para o judiciário. Você faz qual é o curso? Engenharia de Computação. Então, olha, é interessante, porque a gente precisa mesmo de vocês. É fundamental para os tomadores de decisão política o conhecimento e a aproximação com o mundo da ciência. Para mim, eu não abro mão disso. Até porque... E vice-versa também, não é? Vice-versa, porque o mundo da ciência depende da política. Dessa nossa conversa, pode resultar alguns encaminhamentos. Eu estou bem interessado nesse tema da abertura, da transparência no processo de testes de segurança das urnas. Eu acho que esse é um nicho que a gente pode tentar avançar. O outro é um mito. O TSE diz que as urnas não sofrem influência da mão humana. O que você tem a dizer sobre isso? Alguém programa essa máquina. Acho que quando ele se refere a um processo sem intervenção na mão humana, é o de contagem dos votos, de totalização dos votos. Que é exatamente a superfície de ataque hoje que me parece super vulnerável. Porque a narrativa do TSE sempre me pareceu ser aquela do ataque externo. Vai vir um cara muito mal, muito malvado, de fora, que ninguém sabe quem é. E vai atacar as nossas urnas e vai tentar, enfim, balançar a democracia sim. Sendo que, na verdade, provavelmente uma das forças de ataque muito mais interessante seja a interna, seja pessoas dentro do TSE. Não que não existam pessoas bem intencionadas e competentes. Não, esse é o ponto. O ponto é exatamente o que você falou antes. A gente gosta do TSE, mas eu queria ver exatamente o que aconteceu sem precisar depender dessa confiança. Olha, eu acho que se a gente conseguir mais tempo para os testes de segurança de urna e mais transparência em relação aos códigos, a gente daria um salto importante. E a segunda é insistir depois do voto, ainda para poder garantir ao eleitor que a vontade dele é que vai prevalecer. Eu acho que dessa nossa conversa ficou esses dois pontos. Eu vou te agradecer muito, sabe por quê? Porque eu vou pensar muito, eu vou trazer essas resoluções todas sobre o teste de urnas para a gente tentar elaborar uma proposta aqui, chamar o pessoal do TSE também para uma discussão, porque eu acho que a gente tem que construir juntos. Vamos chamar, por mais que ele resiste, mas tem que chamar para conversar. Tem que ser parte da conversa. Depois, se submeter à audiência pública e vamos encaminhar. Então, se quiser fazer perguntas, principalmente na parte técnica, estamos à disposição. Muito obrigado, eu acho que a gente teve um entendimento técnico-político em relação à questão da urna eletrônica e até em relação ao processo eleitoral brasileiro. Eu te agradeço, agradeço pela visita e as portas estão abertas. Pode voltar sempre. Obrigado. Eu achei a experiência muito interessante, porque eu não tinha discutido esse tema com políticos em geral, porque eu acho que é um tema muito técnico, pode ficar muito técnico, né? Mas as posições que ele deu me deixaram bem feliz, porque me parece ser alguém aberto a um debate realmente preocupado com a parte técnica e com a preocupação da sociedade sobre esse tema. Tenho alguma esperança de que a promessa que ele deu lá de manter esse tema em vogue, e levar adiante realmente se concretize, para a gente ter um processo eleitoral mais transparente, mais democrático. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto